Agora vocês vão conhecer a cachorra que anda de táxi. Vem! Ponte aqui aí! Vem! Ponte aqui aí! Me dá o dinheiro. Me paga a corrida que eu te levo. Eu conheço o lugar. Não vai apagar? Então eu não vou levar. Faz bu... Bu... Budão. Que focinho, isso é um. Eu vou colocar isso. Buu! Buu! Obrigado.